Olá pessoal galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, começando mais um episódio aqui com o nosso Hellbetts aqui rumo a Champions e a La Liga né Talvez a gente consiga chegar na final da La Liga, mas eu vou ver aí o que vai acontecer no decorrer da partida Quatro partidas no episódio de hoje e é isso né, não vou mostrar qual será as próximas partidas Mas a gente vai jogar a primeira em casa contra esse time aí, vai Adolir, simbora E primeira partida do episódio, o time titular vai pro jogo mesmo com alguns jogadores cansados ou eu troco? Não, vou jogar com eles assim mesmo, de barra de chuva, jogo em casa, simbora Dá até pra rolar a bola Renan Lodi Todo mundo na boca do gol, atenção GOLAÇO GOOOOOOOL Na pura técnica no tempo de bola, que espetáculo, lembrando os grandes do futebol do Brasil Alô Zico Bebeto Alô, caiu Ribeiro Caiu o replay Rouba limpo pra acabar com a festa Deixaram a lateral livre Pode fazer atenção GOOOOOOOL Pra aumentar a diferença São dois de vantagem agora no placar e é o gol da tranquilidade Segunda partida do episódio, confronto com o Tuvila Real Fora de casa, vamos com o time 2, né? E é isso, né? Kimi Jai tá um pouco chateado aí porque ficou uns 4 partidas sem jogar Mas acontece, nem sempre dá pra jogar todas as partidas Ainda mais porque eu tenho 3 zagueiros bons e é isso Vamos pra cima que a próxima partida é o EFA Champions League E a gente vai utilizar o time 2 nesse confronto aqui contra o Vila Real Fora de casa, debaixo de chuva Simbora Vem gente com ele GOOOOOOOL Tá 1 a 0 logo no começo O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo Desce para o ataque Pro gol, bateu Se estica o goleiro e faz a defesa Subiu uma placa Vai entrar sangue novo no time Bate no travessão GOOOOOOOL Para aumentar a diferença São 2 gols, 2 gols Olha o corredor por ali GOOOOOOOL Mais um, mais um, mais um, são 3 de vantagem No replay dá pra ver que o goleiro toca na bola Só não tocou forte Terceira partida do episódio Confronto contra o Milan Se eu não estiver enganado, a gente estava no grupo do Milan Se não foi nessa temporada, foi na temporada passada Mas eu lembro que teve alguma coisa de lido do isso do Rafael Leão E eu lembro que o Rafael Leão jogava no Milan Na vida real O Milan vem de 5 vitórias e nenhuma derrota nas 5 vitórias que ele teve anterior Vem com 3 jogadores a ser observado, né, que é o zagueiro, o lateral busto, lateral direito busto Merete, MC, e o Davi Nunes, o centroavante O, ia falar ucraniano, né, mas ele é uruguário Então é isso, 4-3-3 conservadora É assim que o Milan vem Espero que Leão cabe com tudo, né E Ademir tá exposto nessa partida, não vai poder jogar Então a gente tem uma grande baixa ali, né, que não vai ter o Ademir Então, esperança de assistência aí com o Zé Balos Nossa Argentina aí do time E é isso, vamos pra cima E é isso É a semifinal de UEFA Champions League É pra ficar sentado e não piscar Dia de Real Betis E Milan na tela da EA Sports Não sai daí O goleirão se superou Bela roubada, recupera no ataque Se fizer, desempata Gol Aberto placar na semifinal Vamos ver o gol de novo Mesmo de costas pro gol Criou espaço pra fazer o gire Olha só o gol Arriscou o carrinho Mas atacou sua bola Perigo Defende o gol E é pênalti Lance claro Agora eles têm a chance de ampliar o placar O time tá nervoso, Vilani Eles sentiram o placar Se não botar a cabeça no lugar Vai ficar pior ainda Partiu pra bola Pra ganhar margem no placar Gol Gelado Desce o contra-ataque A defesa tá desarrumada Desarma, boa chance Atenção Gol De novo O terceiro no jogo Vilani, essa confusão na zaga É pra deixar a torcida louca A bola fica ali Correndo perigo E ninguém Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 Com bola rolando Gol Gol Vamos ver o gol por outro ângulo Recebeu o passe de costas pro gol Fez o giro e finalizou A primeira zaga O ataque era bom O下一 época é o gol por outro ângulo Falta um. Parecia tudo perdido. Eles voltam para o Jones. Abra o empate. Bateu. Vem o escanteio na área. Corta bem o escanteio. Joga simples e sério. Bola cruzada. Tem gente. Golaço. Gol de um time peitudo raçudo. Para buscar o empate depois de três gols atrás do placar. Está aí o replay do gol. Começa com uma bela bola alçada. O árbitro dá vantagem. Continua com o Milan. Parou, parou. Falta marcada. A arbitragem parecia trolar a gente. Não houve vantagem. Rola no chão. Falta. Atenção. Pode ser agora. Gol. Parece ser o gol da vitória. Parece sim. Agora só tem que jogar sério até o apito final. Filani. Lance que faz valer o ingresso. Cruzamento bem executado. E depois um golaço de voleio. Quarta e última partida do episódio. Confronto pela La Liga. Time 2 vai para jogo. Você já sabe. Na próxima partida vai ter o UEFA Champions League. E a gente vai utilizar o time 2 nessa partida aqui. Vou fazer uma troca aqui. Tirar o Leão. Dar uma descansada nele aí. E botar outro jogador para ficar no banco aqui. Que é o Lozano. Lozano vai jogar titular. No decorrer da partida. Não. Não. No lugar do James. James está destroçado ali. Não tem nem energia. E eu vou utilizar o Lozano. Lozano que não era nem para estar jogando. Mas está jogando até constantemente. De vez em quando ele joga essa partida. E é isso. Quarta e última partida do episódio. Time 2. Vai para jogo. Fora de casa. Simbora. O mundo do futebol. Eu espero um jogo movimentado. Com bons lances dos dois lados. Vale a pena conferir. Filani. Para fazer. Para desempatar. Gol. Da raça. Da coragem. Bem tudo. Com um a menos. Para abrir o placar do jogo. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Filani. O tempo de reação do goleiro. Para conseguir chegar. Rebote. A bola está viva. Gol. Então é isso galera. Chegamos no final de mais um episódio aí. Como vocês viram. A gente empatou o último jogo ali. E praticamente esse empate aí decreta. Que não dá para chegar mais. E conquistar a La Liga. E o jogo. De ida da semifinal. Contra o Milan. Vocês viram que foi um jogaço. Sete gols na partida. Como vocês estão vendo aí na tela. Agora a gente vai jogar fora de casa. A gente precisa fazer dois gols. Para pelo menos passar. De fazer. Pegar o Arsenal na final. O Arsenal está na final. Eita. Será que a gente consegue pegar o Arsenal na final? Só saberemos no próximo episódio. Então é isso. Se você chegou até aqui. Se inscreve no canal. Para não perder o próximo vídeo. Para saber como é que vai terminar essa Champions. Essa temporada. E é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui. Fui. I know you told your friend you're not okay.